A gente vai começar a trabalhar agora com a repartição de competências constitucional. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renata Chama, sou professora de Direito Ambiental aqui do Alphacom e hoje nós estamos trabalhando, iniciando o trabalho de Direito Ambiental voltado para a carreira de delegada de polícia. Então, sem perder mais tempo, nós vamos começar a trabalhar agora com o sistema de repartição de competências ambientais à luz do que dispõe a Constituição Federal. Então, antes da gente começar, eu já vou colocar para vocês que é leitura obrigatória os dispositivos constantes da Constituição ou melhor dizendo, os artigos 22, 23 e 24. Esses três dispositivos precisam ser lidos constantemente e vocês podem acrescentar a esses três artigos o artigo 21 e o artigo 20 também da Constituição Federal. Tudo bem? Esses são extremamente importantes para fins de estudo do direito ambiental no que diz respeito à repartição de competências. Como a gente não tem muito tempo, eu vou direto ao assunto e vou trabalhar com aquilo que normalmente cai em concurso público, principalmente para delegado de polícia. Tudo bem? Para a gente estudar a repartição de competências ambientais, eu preciso que vocês saibam de antemão que o nosso Estado Democrático de Direito, que é a nossa federação, ela é uma federação, cuidado com esse nome, tricotômica ou tridimensional. O que que significa dizer isso? Significa dizer que a tutela e proteção do meio ambiente, no que diz respeito à repartição de competências, ela será observada no âmbito da União, Estados e DF e municípios. Eu tenho três frentes de atuação no que diz respeito à tutela e proteção do meio ambiente. Tudo bem? Mais um ponto importante. A nossa Constituição Federal, pelo menos em regra, para fins de repartição de competências, ela atribuiu um critério para que a gente pudesse, de uma forma mais concreta e mais segura, possibilitar tal repartição. E que critério é esse? É o critério da predominância do interesse. No sentido, dentro dessa análise tricotômica, que quando nós estivermos diante de um interesse federal, nós teremos uma competência da União. Quando nós estivermos diante de um interesse regional, nós teremos uma competência dos Estados e do DF. E quando nós estivermos diante de interesses meramente locais, nós estaríamos diante, portanto, da competência municipal. Essa é, contudo, a regra. É claro que na prática, principalmente no que diz respeito à interpretação de um caso concreto, é possível que essa regra, ela seja excepcionada. Mas, em regra, a Constituição estabeleceu, para fins de repartição de competência, o critério da predominância do interesse. Agora, diante dessa sistemática constitucional, a gente, para garantir uma maior efetividade, a proteção e tutela do meio ambiente, vemos a Constituição estabelecer a repartição de competências ambientais baseada, lastreada, num sistema dual. O que significa dizer isso? Significa dizer que a Constituição Federal, ela se preocupou em trazer uma competência legislativa ou formal, no sentido de possibilitar a criação de leis de tutela e proteção do meio ambiente e dos seus recursos ambientais e também uma competência material ou melhor, vamos respeitar a ordem, uma competência administrativa também conhecida como competência material. Uma competência que, lastreada no exercício regular do Poder de Polícia Ambiental, se preocupa em dar executividade às normas anteriormente elaboradas. Tudo bem? Tranquilo? Então, vejam bem, nós temos, neste momento, esse panorama na repartição de competências. Agora, esse panorama de distribuição de competências, portanto, quando analisado ou quando analisados os dispositivos constitucionais, nós vamos perceber que cada tipo de competência está pautada num tipo de atuação. Aqui, na competência legislativa, eu vou ter a atuação, a elaboração de normas levando-se em consideração a predominância do interesse. Ou seja, a União, ela vai elaborar normas, como nós vamos ver daqui a pouco, no interesse da União. E quando nós estivermos diante da própria e efetiva tutela ambiental, ela vai elaborar normas gerais. Nós vamos ver isso com calma. E quando nós estivermos diante da competência administrativa, por outro lado, no exercício do poder de polícia ambiental, nós vamos falar em cooperação. E por que cooperação? Renata, explica isso aqui um pouquinho melhor. Olha para cá. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tiver a distribuição de competências legislativas e formais, a gente tem como palavra-chave a predominância do interesse. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, a própria Constituição, ela vai estabelecer quando é que a União, ela vai legislar, ora, no seu interesse, levando-se em consideração uma competência privativa, ora, elaborando normas gerais de tutela e proteção do meio ambiente dentro de um condomínio legislativo no que diz respeito à competência concorrente. Por outro lado, a própria Constituição também vai determinar, segundo o critério de predominância do interesse, quando os municípios vão poder legislar, à luz do que dispõe o artigo 30 da Constituição. Ou seja, as competências da União e dos municípios já foram bem delineadas e a predominância do interesse leva em consideração a abrangência daquele ente federativo, quanto mais abrangente, maior o número de competências. E, por fim, a competência dos Estados e do DF será meramente residual. Aquilo que não for da União, aquilo que não for dos municípios, será, portanto, dos Estados e do DF. Agora, levando-se em consideração à competência administrativa, por outro lado, nós não vamos ter essa predominância de interesse como ideia-chave. Mas a ideia-chave passa a ser especificamente a cooperação. E por quê? Porque a regra geral, no que diz respeito à tutela e proteção do meio ambiente, ela não pode ser centralizada. Porque centralizar nas mãos de um único ente federativo significa não garantir a efetividade na tutela e proteção desses direitos. Daí, por quê? Obrigatoriamente, já que nós estamos diante de um direito fundamental de terceira geração, pautado no pacto de solidariedade, imprescritível, indivisível, empenhorável, como é o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Nós temos uma competência que vai ser comum. Todos os entes da federação vão receber a mesma competência para combater a poluição em todas as suas formas, proteger e tutelar o meio ambiente no mesmo grau. E eles vão precisar se comunicar e atuar de forma cooperada para garantir essa efetiva tutela e proteção. Tudo bem? Durante o módulo, isso vai ficando um pouco mais sedimentado porque a gente vai falar em licenciamento, fiscalização e etc. Mas isso é o importante para a gente começar a trabalhar, então, com cada uma dessas competências. A primeira competência que nós vamos trabalhar é a competência legislativa. E no estudo dessa competência legislativa, eu preciso obrigatoriamente analisar os dois principais dispositivos legais. Eu tenho o artigo 22 da Constituição Federal e eu tenho o artigo 24 da Constituição Federal. Esses são os dois principais dispositivos à luz da competência legislativa cuja ideia-chave é a predominância do interesse. Esse artigo 22 ele traz a chamada competência privativa da União. essa competência privativa da União ela não traz vejam bem ela não traz normas de tutela e proteção do meio ambiente. Essa competência privativa ela retrata os interesses que são da União ela retrata a competência da União para legislar sobre esses interesses que pode resvalar obrigatoriamente ou necessariamente algum recurso ambiental mas ela não trata da proteção e tutela do meio ambiente. O que significa dizer portanto que a tutela e a proteção do meio ambiente em regra fica a cargo da chamada competência concorrente. tudo bem? E cada uma delas possui as suas devidas características que a gente vai trabalhar a partir de agora. Essa competência privativa ela faz com que a União deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo ela faz com que a União ela possa esgotar todo o assunto que está elencado no rol do artigo 22. Então se a União quiser legislar sobre trânsito e esgotar toda e qualquer matéria a ela inerente isso é possível. Daí porque alguns doutrinadores vão dizer que no âmbito da competência concorrente isso não é mais possível porque nós estamos diante de um condomínio legislativo o que faz com que a União nesse caso de competência concorrente passe a elaborar apenas normas gerais como nós vamos ver. Essa competência privativa ela tem uma característica ela é delegável e ela será delegável quando respeitados dois requisitos um requisito formal e um requisito material o requisito formal é que essa delegação tem que ser feita por lei complementar e o requisito material é que apenas parte dessa competência é que pode ser delegada ou seja os estados eles não vão poder receber a competência total sobre determinado assunto cuja competência é privativa da União por exemplo os estados não vão receber a competência delegada sobre trânsito mas sobre particularidades que envolvem esse assunto tudo bem então não é um assunto inteiro que é delegado apenas parcela desse assunto tudo bem isso aqui não apresenta maiores dúvidas mas a leitura desse dispositivo é obrigatória o que mais cai pra gente é o artigo 24 o artigo 24 traz a competência concorrente a competência concorrente ela estabelece na verdade um verdadeiro condomínio legislativo um condomínio legislativo em que a União vai editar normas gerais e os estados e o DF vão suplementar essas normas gerais criadas essa pelo menos é a regra por que é a regra? porque na verdade existem situações em que não existe o interesse da União em criar determinada norma geral e aí a pergunta que se faz é diante dessa ausência de normas gerais os estados e o DF ficariam de mãos atadas? não poderiam tutelar o meio ambiente criando legislação específica? claro que poderiam e aí a gente não mais vai falar em competência suplementar mas nós vamos falar deixa eu colocar aqui do lado em competência supletiva então olha pra cá a regra é a União elabora normas gerais e os estados e o DF suplementam se não houver normas gerais nós não falamos mais em competência suplementar porque não tem o que suplementar nós falamos em competência supletiva ou seja é aquela competência em que os estados e o DF na ausência de normas gerais criam normas de proteção e tutela ao meio ambiente seus recursos ambientais levando-se em consideração as suas peculiaridades regionais tudo bem? tranquilo? agora se posteriormente vier a existir essas normas gerais o que que acontece com as normas que foram editadas pelo estado e pelo DF elas são simplesmente revogadas? não segundo o artigo 24 e parágrafos a gente não trabalha com revogação a gente vai trabalhar com suspensão de eficácia ficará suspensa a eficácia daqueles dispositivos que contrariarem as normas gerais criadas posteriormente pela união tudo bem? então basicamente é isso só que se vocês perceberem eu sequer falei nos municípios e a pergunta a chave é os municípios não legislam não podem legislar sobre o meio ambiente e a resposta é é claro que podem legislar sobre o meio ambiente mas o pulo do gato e que já caiu em prova de concurso público é a seguinte à luz do que dispõe a literalidade expressa do artigo 24 os municípios não foram contemplados pela competência legislativa concorrente então qual é o fundamento a justificativa constitucional que atribui competência os municípios para legislar sobre tutela e proteção do meio ambiente nós vamos ter o artigo 30 acho que aqui embaixo vocês não conseguem enxergar né então nós vamos ter eu vou escrever aqui pra cima nós vamos ter o artigo 30 incisos 1 e 2 da constituição federal então olha pra cá o raciocínio é muito simples questão de prova segundo dispõe a constituição os municípios foram contemplados pela competência legislativa concorrente pela literalidade do artigo 24 não isso contudo não impede que os municípios façam as suas leis que tutelem a proteção do meio ambiente e dos recursos ambientais mas a justificativa normativa é o artigo 30 1 e 2 e não o artigo 24 agora cuidado por que cuidado? porque segundo a jurisprudência do STF segundo a doutrina majoritária mais moderna os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o meio ambiente Renata não entendi nada olha aqui olha pra cá artigo 24 nós temos União Estados e DF nós temos o município? não então menos os municípios literalidade do dispositivo então numa prova objetiva se pergunta sobre a literalidade do dispositivo os municípios não foram contemplados jurisprudência os municípios possuem competência concorrente só que essa competência concorrente à luz da jurisprudência do STF não é no 24 é no 30 1 e 2 então eu vou resumir pela literalidade do dispositivo os municípios não foram contemplados pela competência concorrente pela jurisprudência perdão do STF os municípios os municípios possuem sim competência concorrente mas a sua justificativa não é o 24 é o 30 1 e 2 e por que concorrente segundo o STF por que que eles chegaram a essa conclusão diante da realização de uma interpretação sistemática de todo o arcabouço constitucional vigente então fazendo uma interpretação sistemática chegou a conclusão de que os municípios concorrem para legislar sobre o meio ambiente seus recursos ambientais porém a justificativa não é a literalidade do 24 mas o artigo 30 1 e 2 então cuidado na hora da prova porque vocês vão precisar olhar o que que de fato o examinador está questionando agora Renata os municípios eles podem legislar assim a torta e a direita ou existe algum critério que deve ser observado os municípios segundo o STF eles podem legislar levando-se em consideração o artigo 30 1 e 2 sobre assuntos de relevante interesse local e ainda desde que de forma fundamentada eles por hora vão suplementar a legislação estadual e federal existente ou por hora eles vão exercer a competência plena o grande problema é saber qual o alcance dessa competência plena tendo em vista esse relevante interesse local porque isso é uma norma muito aberta o que traz a dificuldade na hora de avaliar o caso concreto mas são os requisitos impostos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência tudo bem exemplo sacolas plásticas sacolas plásticas será que o município ele pode legislar sobre a vedação a proibição de determinada determinado comércio ou empresa liberarem o uso de sacolas plásticas é competência municipal interesse municipal Renata não consigo perceber porque que o interesse é municipal porque se vocês perceberem o descarte dessas sacolas plásticas faz com que o município deva ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos muito efetivo muito eficaz o serviço de limpeza urbana tem que ser muito efetivo muito eficaz deve haver um sistema de destinação final ambientalmente adequada muito efetivo muito eficaz e a gente sabe que a grande maioria dos municípios sequer tem dinheiro para conseguir fomentar essas políticas então na verdade o interesse é sim municipal porque será o principal ente da federação a suportar os efeitos negativos dessa destinação ou desse descarte inconsequente tudo bem? tranquilo? visto isso visto isso que são as principais regrinhas sobre a competência legislativa e que vocês tem mais informações no material de apoio que eu deixei bem completo para vocês a gente agora vai falar sobre a competência administrativa a competência administrativa ela pode ser exclusiva da união à luz do que dispõe o artigo 21 mas para a gente no direito ambiental o que vale é a competência comum competência comum que tem previsão no artigo 23 e que expressamente estabelece que compete a união estados df e municípios exercerem regularmente o poder de polícia ambiental que tem atribuição fiscalizatória para combater a poluição em todas as suas formas e tutelar e proteger o meio ambiente tudo bem tranquilo então a competência administrativa ela está diretamente relacionada ao exercício regular do poder de polícia ambiental poder de polícia ambiental esse que tem relação direta com a atribuição fiscalizatória o que que significa dizer que essa competência ela é comum significa dizer gente que em primeiro lugar como eu coloquei aqui para vocês todos os entes da federação possuem o mesmo grau para o exercício do poder de polícia ambiental eles possuem o mesmo grau o mesmo peso dessa competência não existe uma predominância na atuação fiscalizatória todos possuem a mesma carga valorativa todos possuem a mesma carga de atribuição para o exercício regular do poder de polícia ambiental como é que então a gente tem que fazer na prática o que acontece na prática para evitar que por hora nós tenhamos uma sobreposição de atuações e por hora uma ausência de atuação então vamos explicar um pouquinho com mais calma quando eu falo em competência comum para realizar o exercício regular do poder de polícia ambiental e eu falo para vocês que cada um dos entes da federação união estados df e municípios possuem o mesmo grau de atribuição para o exercício regular do poder de polícia cuja atribuição principal é a atividade fiscalizatória significa dizer que todos podem atuar a todo momento então na prática por muitas vezes acontece de mais de um ente da federação por meio do seu órgão ambiental competente fiscalizar e por outro lado existem momentos em que a gente verifica uma total omissão de fiscalização por exemplo a gente viu aqui no estado do Rio de Janeiro na região serrana a omissão do poder público na fiscalização que permitiu construção irregular em área de preservação permanente com fortes chuvas aquelas casas acabaram deslizando e nós tivemos uma série de eventos problemáticos nós tivemos mortes nós tivemos uma série de acidentes ambientais tudo bem? é uma omissão a omissão é essa inclusive que vai gerar responsabilidade como nós vamos ver na aula correspondente tudo bem? então quando eu falo que todos podem fiscalizar para evitar que haja um conflito fiscalizatório e que gere esse conflito fiscalizatório uma certa insegurança para o fiscalizado para aquela pessoa física ou jurídica que desenvolve uma atividade econômica a competência material comum ela pressupõe a cooperação desses entes da federação daí porque o seu parágrafo único parágrafo único do artigo 23 ele foi regulamentado pela lei complementar 140 de 2011 que trouxe uma série de normas de cooperação para que os órgãos ambientais ou os entes federativos por meio de seus órgãos ambientais eles elaborassem eles na verdade colocassem em prática o exercício de atividades administrativas então essa lei complementar ela regulamentou o artigo o parágrafo único do artigo 23 estabelecendo normas de cooperação no exercício de atividades administrativas por cada um desses entes da federação possibilitando implementando e dando efetividade ao chamado cuidado com esse termo ao chamado federalismo de cooperação então hoje no âmbito do direito ambiental à luz do que dispõe o artigo 23 que estabelece a chamada competência administrativa competência material de natureza comum nós temos um instituto que permeia essa dinâmica que é o federalismo de cooperação ou seja o exercício regular do poder de polícia ambiental com atribuição principal fiscalizatória ele deve se pautar em normas de cooperação entre os entes da federação de modo que a gente em determinadas hipóteses tenha uma ausência ou em determinadas hipóteses nós tenhamos aí uma sobreposição de atuações gerando a insegurança para o particular tudo bem? Então basicamente é essa sistemática que eu preciso que vocês levem para a hora da prova tranquilo? Bom visto isso eu queria fazer com vocês uma questão que eu trouxe que foi do TJ Mato Grosso pode colocar para mim no material de apoio de 2018 que eu adaptei mas que a gente consegue resumir um pouco de toda essa parte da repartição de competências que a gente acabou de tratar e a questão diz o seguinte a constituição de 88 promove a repartição de competências ambientais pelos mesmos mecanismos da competência em geral entre os entes federativos dessa forma na seara ambiental no âmbito da competência legislativa e da competência administrativa julgue os seguintes itens itens perdão número 1 compete a União Estados ao DF e aos municípios legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico volta pra cá nós acabamos de ver que a luz da literalidade do artigo 24 da constituição federal os municípios não foram contemplados e a questão fala expressamente a constituição federal então nesse caso levando-se em consideração a literalidade volta pro material por favor levando-se em consideração a literalidade do artigo peraí que voltou do artigo 24 ficou muito ruim né gente peraí e não tá apagando peraí bom não tá apagando mas vamos lá eu volto pra cá pra caneta do artigo 24 essa questão estaria errada porque os municípios eles não foram contemplados pela competência legislativa concorrente segundo a união e os estados possuem competência administrativa concorrente em matéria ambiental não competência administrativa é competência comum a luz do que dispõe o artigo 23 da constituição federal em matéria ambiental no que diz respeito a registrar acompanhar fiscalizar as concessões de exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios a gente viu que tá errado também então os dois estão errados em função da previsão expressa do artigo 24 e do artigo 23 tudo bem gente volta pra cá a gente portanto viu basicamente os principais aspectos da repartição de competências fez uma questão apenas pra ilustrar a forma como essa matéria costuma ser cobrada de vocês e no próximo bloco a gente dá início aos princípios do direito ambiental até daqui a pouco